Quando você fala pérola negra, fecha os olhos, eu lembro do rosto do meu pai Tente passar pelo que estou passando Tente apagar este teu novo engano Tente me amar, pois estou te amando Baby, te amo, nem sei se te amo Tente usar a roupa que estou usando Tente esquecer em que ano estamos Arranje algum sangue, escreva num pano Pérola negra, te amo, te amo Rasgue a camisa, enxugue meu pranto Como prova de amor, mostre teu novo canto Escreva num quadro em palavras gigantes Pérola negra, te amo, te amo Tente entender tudo mais sobre o sexo Peça meu livro, querendo te empresto Se intere das coisas Sem haver engano Baby, te amo, nem sei se te amo Baby, te amo, nem sei se te amo Baby, te amo, nem sei se te amo Pérola 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 Pérola